Sejam bem-vindos! Hoje começando mais um Saideira! Com muita alegria, muita satisfação, muita felicidade. Aqui como sempre, já eu, o André, com a Raíne, sushi ali no sofá também, no cantinho. E convidados, convidados que já são de casa, convidados que já trazem alegria aqui todos os dias. Clarice! Olá! Rafael! Olá, acho que tá sem áudio. E Bruno? Que? Oi! É isso aí. Não, a gente tava multado antes, agora a gente já coisou, vai dar um delay ali. E agora estamos aqui, e estamos jogando Mortal Kombat 2. Por quê? Quase já? Hã? Não, tem o que derrubar. Eita porra. Ah, meu Deus. Tá jogando com o computador? É. Aumentou o computador um pouquinho. Eu sou esse cara. Sem camisa. Vamos fazer os Estados Unidos no fundo. Torneio de Mortal Kombat, é isso aí. Quem ganhar vai... Ó, a gente vai fazer a... Compate. Assim, não o seriado. Mas... Pode ser o seriado, hein? Isso. Pô, você vai ter nada. Ó, então, olha só. A chave 1 é... Sushi versus Bruno. A chave 2 é Sikohain versus Rafael. Aí os vencedores se enfrentam e a gente definir o campeão definitivo do Mortal Kombat. Ai, meu Deus. Nossa! Que sujo! Que sujo! Que sujo! O que que eu escolhi o Raider? Qual era a segunda chave? Depende. A segunda... Não, a segunda chave... Ah, é round 2 ainda. Não quero. Não quero, não quero. Tem um botão de defesa que você pode... Eu não sou igual. Olha lá. Eu sou aquela árvore ali do canto. Foi igual. É. Meu Deus. Mas ele vai parar muito longe. Não sei bater nele. Será que se você agachar... Meu Deus, que... Olha aí. Um verdadeiro campeão. Um... Um... Um contestante... Que isso, né? Meu Deus, ficou... Como assim? Ainda ficou pegando meu corpo nu. Que absurdo. Ó, Sushi demonstrou muita habilidade aí no começo do torneio. Vamos ver se alguém surge Para tirá-lo do trono Eu perco a próxima pessoa Porque agora já sabe como é que eu jogo Vocês lembram daquele joguinho De luta do Chaves O Chaves era muito legal Ele da Hadouk Não, não da Hadouk não Boa noitinha O Sub-Zero é o cliente O Liu Kang é doido para frente E coisas, e chute E soco também Mas é ele Caramba É, Rafael, segura o A E depois solta ele, depois de um dela Vem Não deu certo não Isso aí não está do problema Não, eles vêm É, o Fatal do Liu Kang O Liu Kang é dois para baixo, para frente e para trás E chute ao O que você está vendo no internet agora? Ó, Liu Kang Caramba Morreu congelado, mas morreu Sono, cara Olha, sono não é desculpa Para os contestantes Porque eles tiveram Ambas preparações antes do torneio Tiveram tratamento cinco estrelas no nosso hotel André, você que por algum motivo sabe da história dos jogos Aham Por que você sabe da história de Kingdom Hearts? Antes de qualquer coisa Porque eu quero uma podcast sobre ele um dia Só que naquela época não tinha todos esses jogos que você falou não É verdade Eu estou falando Ele ama secretamente Kingdom Hearts Não precisa chegar a essa conclusão Um dia desses eu Não desses, faz tempo já Mas eu enfiei num buraco negro de história de Kingdom Hearts Por que? Curiosidade mórbida Vou poder fazer um ranch na internet Tem que reclamar com propriedade, né André? O que eu ia perguntar, André? Por que na abertura do Kingdom Hearts 2 Mortal Kombat 2 Fala que o primeiro torneio foi 500 anos atrás Não, o primeiro sim Então é, né O primeiro, primeiro É muito tempo atrás O Mortal Kombat já aconteceu há muito tempo, né Ah tá Porque fala 500 anos atrás Shao Kahn e Goro Fizeram Não, não o torneio do Mortal Kombat 1 Mas o do primeiro atrás É A Mel tá bem, gente Ela Pra quem tem perguntado Ela gritou aí Sobre o que rolou É Né Entraram na casa dela lá Quando ela não tava lá, felizmente Né E levaram coisas Mas ela tá bem Olha lá Lá atrás Era o Sub-Zero perdendo a luta É Tá vendo o Sub-Zero tacando na chacana Ô caralho O gancho, né Só com sono era Peraí, quem que eu Ai, o Sub-Zero tá mandando bem Que barulho Ai eu esqueci que tem que segurar o botão pra defender Que maldito Merda Assim, meia posta da ideia De segurar o botão pra defender Ó Ó Ô Desculpa Desculpa, mas não É ótimo Assim, dá uma próxima coisa de fazer Que ainda tem a Luz as Brackets, tá gente? Calma lá É, mano Já tá na final já? Não, Luz as Brackets, porra Mas é quem ganhar a Luz as Brackets vai contra... Vai ser semifinal Tá aqui em fim Ah, mas o menino Acho que tá pegando fogo de boa, né Tá feliz? Tá feliz Tá dançandinho, pá Eita, rapaz Eita Nossa, isso é Tá bom? Tá bom? Eita Eu esqueci como é que ele lança o jogo com o Rain Mapa esse até é o final da Evos Acho que é pra trás Eu não lembro dos Comandos do Rain Mói Só seis golpes Ele faz feliz Parece meio que o demônio, né Ali no fundo Tipo com pata de bode, ó O que que você tá falando, gente? É, ó Porque... Eu acho que você tá... Ó, porque a perna Parece uma perna de... O que que você tá falando, cara? Do cara pegando fogo Do cara pegando fogo Não Ah, é só uma pessoa, gente Isso aí é a sua criação evangélica É Talvez Sai desse vídeo aqui, menino Tá vendo o diabo ali pegando fogo É, né É, pra quem tá perguntando O Raiden é um sushi Na verdade, o Raiden, né Que é com Y Ai, meu Deus Me joga, me joga, me joga Eu não sei fazer Baixa, baixa Só sei esse Só sabe a palpa O único de cabeça É esse que eu sei Peraí, não Então agora Luzes Bracket É o... Rafael e Bruno Depois o Corraine Pega o vencedor Isso Entendi Eita É Eu tô... Eu tô... Porque agora eu já sei as coisas dele Não sei nada de ninguém Vou continuar com esse novo Só porque ele tá sem cabeça Ó, se alguém mandar Spawner de Game of Thrones Ele pode banir, gente Peraí, mas assim Banir de um jeito Que você vai até a casa da pessoa Dá um soco na cara dela Então que alguém tenha dado Então falando sobre O que falar sobre É inevitável Mas peraí Deixa eu perguntar um negócio aqui O Bruno tá com o Jax E o Rafael tá com o Liu Kang É isso? Sim Caramba, o que isso? Por que o Bruno escolheu o Jax? Não sei Ele tá sem camisa, né? É verdade A Liu Kang também Por que ele tá sem camisa Por isso que eles escolheram esses Ah Por que esse povo tá voando ali no fundo também? Alguém me fala os combos do Jax? Quem sabe os combos do Jax? Segurar o V e soltar depois de 3 segundos Oxi B não A, na verdade Eu não lembro de nada do Jax, cara Opa Retira, retira Eu não lembro No doido do subsério Ele já tem os outros golpes? Os slides? O subsério já O slide ele não tem nenhum não Ele ainda tinha os braços do Jax O slide eu tenho quase certeza que não Não, acho que sim Acho que ele não tem É um gelinho que joga no chão Sim É, o que eu faço mesmo? É, pra baixo, dois pra frente, pra trás e x Que? Dois pra baixo, pra frente, pra trás e x Dois pra baixo, pra frente, pra trás e x Não, não É pra baixo, pra frente, dois pra trás e x É isso É, mas sim É, sim A gente tá jogando no NES de verdade Pra baixo, pra frente, dois pra trás e x Ó Ó o controle Eu tinha uma musiquinha Pra não lembrar dos fatales Eu não vou cantar aqui Ele tem alguém que ganhou mais de novo Não, não É, como é que ele joga com ele aqui, ó Eu vou cantar um com ele É, traz, frente, B Ou A É, traz, frente e algum dos blocos dele É o ataque roubado, tipo, do Sub-Zero Que você mobiliza o cara e pode bater Ele já tinha, são dois, né É, na verdade, o Miyamoto é fã de jogabilidade E mandaram os NES Classic pra gente É, lembrando da última impressão do cara falando que o Shao Kahn é desperta porque pegou a Sony e brindeu ela Que? É isso aí Desafio Ai, ai, isso Sub-Zero mostrando habilidade, mostrando domínio do jogo do Space, né Não deixa, prende o seu adversário no campo Sabe, sabe a firmidata toda do jogo Sabe todos os footsies É, perguntaram se tá usando a firmmeister, sim, tá usando a firmmeister Por isso que não tá horrível Eu acho muito engraçado, estranho, porque os personagens do fundo são meio preto e branco São muito acromáticos São muito acromáticos Sim Vem, vem, vem Tá lindo ele Ah, não Pegou no pixel ali do cotovelo Tá disputado Tá disputado Cara, match point agora Um deles volta pra casa muito triste depois de ter treinado todo esse tempo, todos esses meses, vencido todas as etapas do nosso campeonato É verdade, o chat falou ali o último combate em frente a Shao Kahn É verdade Mas esse não é o último ainda Não, sim, mas o último do Losers, porque o cara que perder vai morrer Exatamente Eu tô tentando pular pra frente e... caralho Efeitos sonores incríveis E o Corraín de novo E é o fim É o fim pro nosso amigo A vida congelada é igual E o Fatality, ele congela e manda ele comer E agora é a chance Corraín Gente, fala uns golpes aí que eu não sei Tal qual, torrido Eu acho que é rasteira de pos... alguma defesa É, não é possível, cara Pra trás pra frente e algum botão ele dá... Pra trás pra frente e algum botão ele dá o slidezinho Não, o slide é meio bizarro, usava alguma das defesas, não usava? Não Na minha cabeça usava É, não é isso não Olha isso, eu tô tentando correr pra frente Esse aqui não tinha um chutão ainda Lembrando que o Corraín tem que resetar a bracket se ele for vencer Isso é verdade É, essa menina A levada da bracket A levada da bracket Não, não, tchau Tchau, tchau gente Não Eu já levo quanto por ficar em segundo no campeonato? É, com 12 balatandi E um franguinho E um franguinho Um franguinho Ó, bom Eu fiquei em terceiro, né? Em terceiro Eita, rapaz Caralho Eu posso ser feliz pra casa Bruno ficou em último lugar Desculpa Perdoa Perdoa Tadinho Ele achou que a meta dele era perfeita Ele só esqueceu Um dia eu vou voltar e ganhar o campeonato E essa vai ser minha história de underdog Exato, exato Seu Corraín vai virar agora e vai ser a história de underdog Não, não Match point Não, match point não Match point pra resetar a bracket Exatamente 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 Ai eu perturbo de... Perfect Ó Ele vai barrer Ah, malditos Saca Demonstra conhecimento da frailidata do personagem Raiden A tensão é palpável O fluxo dos dois é impecável Eles tem o domínio completo da situação Não Não Ah, joga no ácido Eu não sei fazer nada além disso E o vencedor do nosso torneio campeão mundial em Mortal Kombat 2 Invicto Sushiseira Tá bem, tá bem Razer Sushiseira Próximo jogo? Próximo jogo Põe aí Tem que desligar antes de tirar tem, né? Sim Ai, não sei como é que funciona isso aqui mais Vai colocar o outro de dois? Ai, meu Deus do céu Vocês sabem, tem... Começa com o outro de dois e depois a gente vai ficar melhor Esse aqui é de dois também Ah, eu amava esse jogo, nossa O André tá feliz que ele não tá no sofá porque eu não gosto Sério? Não, eu gosto Mas é o jogo dele Que? O que você tá falando, gente? Ah, não, para, Rafa Por que que é o jogo do André? Agora explica essa porra Não, não, não Não, não Não, não Caralho Então, quando eu conto isso pro Rafael eu falei Olha eu tô com muita vergonha não conta isso aqui para as mãos Ai você não conta isso Amor Não, não, não Não, não, não Não, não, não Ninguém vai... Olha só... Ninguém vai contar nada se a Clarice não deixar Isso. Não deixe. Não deixe. Vai. Escolhe quem vocês são. Só queria dizer que é uma história bem bonitinha. É linda demais. Por que você é uma pateta? Que jogo é esse? Você não me jogou? É um jogo de puzzle em co-op meio bizarro. É um jogo legal. Vocês jogam o Donkey Kong nesse controle? Sim. Ele é o Brothers do tempo dele, né, cara? Porra. Eu errei aqui, hein? Errou, errou. Mas na verdade esse puzzle só dá pra resolver completamente. Como um ganchinho. Se fudeu. Caralho. Que violência, filho. O Max é um pateta muito... Pera, 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 pera. Ah, não dá pra chegar. Pateta e Max. A dupla que é demais. Calma, que da puta. Pegou toda a vida. Caralho. Nossa. Os povos não sabem jogar copa. Desculpa. Vamos fazer mais copa. É uma criativa agora que dá. Pera, 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 pera. Pega o sino ali, ó. O sino que usa pra atrair os caras. Ah, é? Caralho, isso é um coco. É um coco. Eu nunca... Eu acho que é uma pedra. Só agora, depois de mil anos, eu percebi que isso é um coco. Qual que usa? É o Y. O quadrado. O que seria o quadrado. Vem, gente! Pera aí, eu vou atrás de... Vem cá, vem cá, vem cá. Atrás deles aqui, ó. Atrás deles aqui. Otário! Nossa! Nossa! Pera, só vamos limpar aqui. Vai que tem coisa embaixo. Não tem coisa embaixo não. Vamos lá. O Lucas Basto deu 10 reais pra saber a história do Matheus. Tá bom, tá bom. Tá bom, conta. Assim, eu quero só dizer que é decepcionante. Vocês estão esperando algo muito bom. Olha só. Deixa eu falar pra vocês um negócio. A Clarice, ela, quando ela era criança, ela assistiu o filme do Pateta e Max, a dupla que é demais, da viagem. Não era só coisa do filme, não. Não era só coisa do filme que eu falava aqui. Não, não. Então, olha só. A Clarice, quando ela era criança, antes do filme do Pateta, ela tinha um crush no Pateta. Ah, não! Era o crush do desenho animado dela. Caralho! Tem outras vezes! Fica... 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 Sei lá, naquela menina feiticeira da Gabalha do Dragão, outras pessoas tem crush, sei lá, na... Tenta pegar arma. É, você acha que ela vai pegar arma ou sujo? Acho que dá pra cada um ficar com um. Ah, tá se ficando assim. Não, não é só isso, ó. Porque aí, eis que, lançou o filme do Pateta, que é o filme do Pateta com Max, né? Que é o filme... Peraí, 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 ó. Tem que chutar as pedrinhas no negócio de chão. Tá. Tá facinho. É... É... Aí, nesse filme... Peraí, vamos fazer... É... É um filme favorito também. É um filme favorito da Pateta. É, assim, quando ele era criança, né? É. A gente já tem chave, volta, volta depois, depois. Peraí isso, Tito. Tá atrapalhando a história. Tem que fazer os negócios com o Apki. Vai lá. Desculpa. É... É... No filme, o Pateta tinha um interesse romântico, né? Que era uma... O quê? Bibliotecária. Tá ficando seguindo. Você tá agora... Não, mas tudo bem. Tô dando uma versão abrida. Ele tinha um interesse romântico da bibliotecária. E aí, isso ficou tão na cabeça da Clarice que, inconscientemente, ela seguiu a vida dela inteira e se formou em biblioteconomia só pra perseguir o Pateta. E, no caso, o Pateta sou eu. Isso. Nossa. E aí, quando a gente descobriu isso, a gente fez um GIF de Ano Novo. É verdade. A Clarice Bander. Aqui, pega a sushila. É verdade, né? A gente fez um GIF que era do Pateta e a Clarice. Vocês botaram no Twitter esse GIF? Botaram? Sim, sim. A gente postou. Aquele GIF que tem lá de Ano Novo do Pateta com a bibliotecária, a gente fez por causa da história. Não, pega, pega, pega. Ah, é. Não, gente, desculpa. É, não. É, não. É, eu tinha que usar só a pá aqui. Pra pegar o... Aqui? É. O que os caras falam? Só isso. Bom. Bom que as pessoas tinham ação. Será que a gente tem que, tipo, usar a pá na direita? Ah, ali, ali, ali. Tô a 10 reais por GIF agora. Pior que eu não sei onde tá o GIF. Eu tenho GIF. Não, eu tô no Instagram que eu pari aqui. Mas tu tem seu preço. É verdade. Troca a pá. Pega o GIF. Mais 10 aí e rola o GIF. Tem gente. Falaram ali no chat, parece delação premiada esse vídeo. Porque, tipo, deu 10 reais e aí contou histórias, né? Mais 10 do GIF. Já é assim. Quem sabe, se continuarem doando, podem acontecer outras coisas. Tá legal ainda esse estilo, joguinho? É, eu tô gostando. É ok. Ele é um bom jogo. Assim, é... Parece que tá funcionando direitinho tudo. Tipo, o ruim é isso aqui, ó. Um comanda tudo. Se o cara passar a tela, essas coisas assim. Mas a ideia de ser um jogo de puzzles, é... Que você tem que coordenar com o seu amiguinho é legal. Ah, pega, pega esse estilo. Dá pra jogar de 1, né? Ah, dá também. Dá, sim. Mas ele é mais deslegal de... Sim, sim. É, ele até muda algumas coisas, eu acho, de 1 pra... Ninguém tacou. Pega, pega pelos negócios ali com a... Ah, ué, pega o gancho lá. Com o gancho aí. Pega esse, pega... Peraí, agora é o esposo louco. Não, não, calma, calma, não chuta aí, senão... Por quê? Volta. Ah, tá. Tem que usar... Tem que botar ele aqui? Isso. E aí você vai chutar? É. Tá bom. Aí chuta, com licença. Aí vai lá, termina esses daí, louco. Eu acho que eu piscar aqui, hein? Não, é isso aí mesmo. Não, tá certo. Esse aí agora da direita. É verdade. Direita. Aí. Então, agora chuta esse daqui pra cá? Que bem. Ó. Uh. Ó, senhora. Com a operação. É, gente, tem lá aquela porta que eu tenho achado agora, que é a da esquerda. Pega, joga nesse cara. É, tá ok. Fechou. Parece que vai embora, vai embora. É, é, é... Difícil essa setinha de supernitê nem? Nossa senhora. Eita, rapaz. E esse ovo aqui? Uh. Acho que sai um troço dentro dele. Se você jogar ele pra água, ele cai na água ou cai na minha? Talvez, hein, velho? É. E não, mas só a gente caiu, velho. Não. Speed run strikes. Rapaz, esquerda, não é? Esquerda é a chave esquerda. Aí. Só que você vai ficar tão difícil, cara. Acho que eu nunca terminei na moral. Eu nunca terminei na moral. Você também não. Acho que ele ainda não terminou. Acho que ele tem fim. Mentira, eu já vi speed danado. Ah, legal. Tem que tirar de dois lados. Tem. Não consigo. Tão difícil de andar. Eu tenho menos vida, então eu deixo que eu pego. Por favor. Agora usa a chave e pega... Eu já vejo tudo. Aham. Daquele do ganchinho. Boa esse ganchinho. Sim. Ah, sim, sim, sim. Até hoje eu lembro do Quaragem do Cão Covardes. Cuidado, cuidado. Que era um point and click e um futebol. Era um point and click do Quaragem. Sim. Era o melhor jogo do cartão de jogo. Futebol 3. No Sizer da Final Fantasy. Jogando no Flash. Ah, tá incrível. Ah, é verdade. Nossa senhora. Tô guardando esse daqui, ó. Só que tem que matar... Ah, não. Já deu, já deu, já deu. Cuidado, cuidado, cuidado. Ih! Tá. Pera aí, vamo lá. Ah, tá. Esses dois da esquerda é tranquilo. Não, já achei, já achei aqui. Tá certo aí? É, tá tranquilo, tá ok. Aí você consegue fazer esses dois aí? Uhum. Pera lá. Tem que achar o GIF agora. O Lucas deu mais dezão aí pra achar o GIF. Pera. Tá aqui, vamo. Manda pra ver. Ah, tá até aí? Manda pra editar. Ô, Rafael, você tá com ele aí já? Tô... Manda... Cuidado. Cadê essa velha? Tá no Social. Chocou. Social. Vai empurrando. Vou até pegar um pouco aqui. É, ok. Ó uma copy, gente. Isso é mais rápido? Pega você que eu tô mandando. Eu acho que tem uns esquemas desses. Por que você não tá mandando um GIF ainda? Eu tô... Pera, pera, pera. Pera que o Rafael tem muito GIF. Tô escrolando um negócio. Não, deixa eles vim aqui, deixa eles vim aqui. É? Sim. É, tem que pegar o sininho aí. Sim. Deixa eu pegar então. Meu Deus, tem muito GIF. Meu Deus, tem muito GIF. Jesus Cristo, Rafael. Não, não. Cadê que você morreu? Cadê? Eu passei? Cadê ele? Eu tô passando. Tem uns GIF do Sonic beijando o Shadow. Eita. Eu morri. 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 Se você ficar com a mão pra cima, você pega as coisas que as pessoas arremessam em você. Eu desci tudo. Eu cheguei. Você desceu tudo e não achou? Sim. Mas pera aí, rapidão. Vocês mandaram pra gente pelo Telegram? Porque se for é mais fácil da gente achar. É possível. Mandaram. Mandaram. Fica segurando o botão pra ficar com os braços pra cima. Calma. Não precisa ficar segurando, só apertar uma vez. Ai meu Deus. Eu tenho que pegar os barris. Barris. Barrir e bomba também. É. Sempre pegar as coisas e jogar de volta. É, se você for... Menos o... Eita porra. Menos spin. É, menos spin. E é bom, velho. Achei já, tá bom? Achou? Obrigado. Sabe por quê? Porque eu recupero a informação. Isso é bibliotecária. Parabéns, Carice. É, viu? Nós mesmo. Não, porra. Nós não queremos fazer. Mas agora, peraí. Achei sim. Achei sim. Achei sim. Peraí, eu... Se eu tiver... Ah. Posso segurar a minha mão assim pra cima que eu pego automaticamente as coisas que vocês jogam? Ai. Menos spin. É, eu... Não, que eu sou bem mais. Ah, que gif horrível. Não. Mais nessa. A gente passou muito aí naqueles sites. Faz o gif. Duvido. É lindo. Tá bom, porra. A gente vai apreciar todos os detalhes ali, galera. Achei você pela cara. O quê? Não, vou colocar aqui pra eu não tampar de olho. Mas olha só. Tem vários detalhes. Tem, ó. Clarice e André escrito com fontes bizarras. Porque na outra ponte não tinha... Happy New Year, que é de novo. Tem um coração bizarro de pôr pra baixo. E é um paparão sulfando. Porque sim. O paparão sulfando é o melhor detalhe. Sim. Mas não tá movendo o gif. É porque é um vídeo, não é, né? Daquilo coisa que salva como... Hum. Agora tá. Obrigado. É importante. O movimento cria a arte. Exato. Deixa ele pra sempre aí do lado. A gente tá muito, muito, assim... Falta isso aqui pra gente chegar no Nico Nico. Tem que ter o chat na tela. Só falta o chat na tela. Olha, a gente não trouxe. Hum. Você perdeu todos os itens por noite. Ah, só não tinha... Então tem que achar aí, né? Nossa, acho que eu nunca fui pra essa segunda fase. Que a primeira é muito difícil. Eu só jogava sozinho. Ah! Cuidado. Esse aí que tá em cima do pateta, na esquerda. Eu acho que esse pra esquerda e esse pra cima. Sim. Ah, já achei. Já achei. Pera aí, não! De novo. Aê. Ah! Deixa eu me despertar. Olha. Eu só sou o pateta. Senta aqui, senta aqui. Ah! Começou. Bom, o Sushi até deixou o Rafa fazer uma coisa. É verdade. Mas ó, é assim que era o Catherine. O Sushi tomava o controle e não deixava fazer nada. Vai pra Sambo. É verdade. Só, só, só... Pega aí que você tem menos vida que eu. Só fazer o André. Tudo aí, André. Casar a escada. Isso. Pô, Catherine é bom, hein? Bom jogo. Pé de vida é muito fácil nesse jogo, né? Não funciona. Sim. Ah, pô. É, tá coordenado. Não chutou o negócio no outro ali. É, eu pego o Sushi que eu tô sem nada. Tô, mas não... Ah, eu pego o Sushi. As gordinhas muito... Correm. Calma. No início tem comida. Não, não tem. Já pego. É, mata as cobrinhas com o ganchinho que eu tô sem nada. Dá uma ganchada na sua cobra Tá demorando pra enxergar o negócio que a gente pediu, né, gente? Mas é, mas sempre demora, né? É, acho que é Mas tá lá muito tempo ainda Esqueci depois que chuta explode É nitro Eita porra Tá explosivo Vai lá, pateta Lá, lá, lá Nós demora de explodir, né Espera eu olhar o negócio aqui embaixo Eita fila mãe Tá porra Antes de Breath of the Wild A animação do pé do rindo A gente precisa de chave aqui Mas se bem que a gente tem um ganchinho pra fazer a ponte aqui Então fechou E a chave dali é Desculpa Não, não, não Vem aqui você com gancho Joga o seu gancho entre os dois ganchinhos do chão É Morreu Pega a banana ali Pega a banana Pega a banana Vai lá Não, não Isso Pega a chave Pega a chave Pega a chave Aí abre lá e volta Pega o gancho Beleza Parabéns por vocês jogarem o jute nesse controlinho, hein É E o Yoshihashi falou Rafael aperta o botão do gancho e segura que ele vai mais longe É mesmo? Não sei Isso aqui foi eu Sou só mensageiro Não deixe os caras matarem Em uma pedra Não deixe tantos negaços Que filha da Você tá falando mal do que eu te perreentendo, Rafael? É todo clássico, hein? É, bosta, hein? Devolve sua carteira de game, né? Devolve sua carteira de game, não entendi Não, 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 não Não, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Que aí ele vai, vai, chuta do outro lado É, não, ué, continua, continua a coisa dele aí Tô, vou fazer a parte Ah, não, não, não Agora para, agora para Agora para Deixa ele sair Não, filho Aí, vou Uh, ok Uh, vai, vai, vai Aí, foda-se, foda-se Aí Pega o que jogo difícil Fica com a mão pra cima A mão pra cima A mão pra cima Chegou, 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 tira, a mão pra cima Batei no palma Dá pra escudar esse negócio? Ai, ai É, faz start Eu roubei a mão na sua? É, pera Eu acho que eu roubei a vida do Sushi É isso? É Caramba, mas pé Por que você tem coração? Você perde todos os corações O que você tá fazendo? Salvando Não sei se você viu Você me prendeu ali Não, então Foi isso que eu saubei Mas às vezes a visão É o que é necessário Eu A gente precisa achar Mais uma chave Voltar aqui Vamos tentar matar tudo Vê se aparece a chave Rafa já tá dando Cara, que difícil Ela não pode desperdiçar Nenhum barril Nessa cara Vai, Rafa Já não vai dar Opa, não erra Opa Eu apertei pra cima Eu juro que eu apertei pra cima First start Não rouba a vida não Não rouba a vida não Eu acho que tem um número de continuas Boa Ups Tem uns lá em cima ainda Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Pega a banana ali Banana, banana, banana Pega a banana Pega a banana Volta com o Aproveita e volta com o negócio E mata esse cara Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Oh, rapaz Corra nenhum Corra nenhum Nada Então vamos voltar Que essa tábua Deve fazer alguma coisa No começo Mão pra cima Não dá pra destruir Aquele negócio ali Dá Dá pra destruir Isso, X Dá que não é isso? Não, mas acho que não Porque eu lembro que tem caminho Pra trás Que a gente não foi Até estranhei que Passou tanto tempo Ai meu Deus Usa o ganchinho Usa o ganchinho Desculpa Ai Fica aí Não, fica aí Não precisa vir os dois pra cá não É riscado Dicói, Dicói Agora vai você Agora vai você Deixa com o pai Deixa comigo Deixa Meio pornográfico Nesse Paga com o pai Esqueci É só porque tem um H E faz uma cara de prazer Tão desafio, sabe Pega ele Pega a comidinha Caramba Quantas nós temos Quatro É porque é muito difícil Fases Acho que são cinco Por que é tão tão difícil? É que cada fase Como se fosse um mundo São grandes Difíceis Vai para Vai para Boa Às vezes eu fico desesperado Porque se eu aperto Eu vou tão rápido Aqui ó Outro ganchinho Aí ó Aí ó Pega esse ganchinho E pega a vida Ali embaixo É o pé baixado Pega a vida Pega a vida Pega a vida Enquanto isso Ah tá Esqueci que eu tinha que pegar a vida O amor É que quando você enche sete coraçõezinhos Você ganha uma vida E esse cristal deve dar uma grande Ah mas agora vai voltar? Tem que voltar Tem que voltar Achar a porta Ah você já achava Ok A gente pode ficar Farmando né Não Demora para dar Respawn nos ídios Ah é? Sim Ó o mal De Dark Souls Aí Não Não precisa Farmar não Precisa sim Dark Souls Não precisa Farmar não Tá louco Pega a banana Aqui ó Precisa 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 pra caralho Never Precisa 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 Caralho Boa referência Shio Obrigado Que eu ouvia Eu achava Que era Never 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 Ouse Permutar Permutar? É Caralho Eu achava Que era uma referência Ao fato de que verdadeiros Metaleiros Não trocam Seus álbuns Com outras pessoas Caralho A gente sempre Mantém os seus próprios álbuns Vamos ver se tem uma comida Aqui Ali ó Pega lá Meu Deus 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 É esse o Dark Souls Super Nintendo Vamos pra cima Eita Tava com uma passada Eu suponho Você quer destruir isso aqui Pra ver se dá alguma coisa Eu acho que não é nada Tá Esse aqui é Elite Game Esse é só um menino Eu acho que eu não sei Eu acho que eu não sei Eu acho que eu não sei Se não me engano Tem o chefe dessa fase Tem ganhando Não é? Eu quero que a classeta É, fica de boa Usa o gancho pra dar stun nele Enquanto eu Vou te dar uma cavada Aqui em algumas coisas Você cavou Tem uma chave ali Sim, é a chave do chefe Ah não Eu acho que você deveria Eu não vou pegar não Deixa pra você Só tô cavando Se quiser vim já Junto aqui Tá junto Como que vamos Que Deus diz Faça o puder Que eu te tirarei Então vamos lá Cava um buraquinho Que eventualmente saia Bananas Bananas da terra Isso daí Tá roubando Essa comida toda Vai porque eu tô com pouca vida O cachorro, né Ele veio aqui Cachorro 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 Ó, isso deu uma vida Ah, é o vermelho Ah, tem duas cores Sim, aquilo é Pronto, agora Deixa eu te pegar Deixa que eu pego Não, eu vou com o gancho Só não faz Vai, vai, vai Pega a chave Sim, sim, sim É Ah não, é aqui Acabou o gancho Viu? Acho que você tinha que pegar Não, a gente tem que pegar outro gancho Mas tem outro gancho ali Tinha que pegar aquilo com o gancho O gancho pegar o gancho com outro gancho Não, mas agora porque perdeu Duvido que ele te prenda Não, mas ele não dava Porque você precisa de dois ganchos Pra ligar um no outro Aqui embaixo não tem gancho Você não consegue repegar esse gancho, não? Tipo, não tem como pegar Fazer isso Não, mas eu digo Puxar aquele gancho de lá Com outro gancho Ah, então não Caramba, dá pra cair, né? Tá Dá Meu Deus, céu, gravidade Isso pode tanto Mais pra frente no jogo Tá Olha Vamos ver se tem um ganchinho aqui Gancho ele, ó Jesus Vem Não Obrigado Dá mais vida pro Rafa O cara já perdeu duas vidas, Rafa É, não Aê, rapaz É, o karma Quando vai Aê Nossa, já perdeu duas vidas, Sushi O que é isso, Sushi? Esperava mais de você Não era mais Perdão É, tem um botão ali Ah, pega o ganchinho Que bate ali no botão O que? Bate com o seu gancho no botão O que? Mó Podia honrar esse jogo, né? Só que Não encontrei o legal Só que em HD Com a história realista E grite triste Caramba É, fodeu O que que você fez? Eu fui escapar da bola O Rafa, fica lá embaixo Fica lá embaixo Não, eu quero pegar O que foi que está Ó, o Sushi Monopolizão no jogo Eu não quero que eu me desci de ver Nossa, porra Porque ele acabou de perder a mesma vida Ele é que tem a chave Então Sai da 6, sai daí, caralho Então eu vou voltar? Então sobe lá Só faz o bait e entra no cantinho Pronto, vai fazendo isso É Não, aí não Ai, Jesus Cristo O Boyle 4 está andando de boassa ainda É Estratégia de speedrunner aqui Rolando Eita É um papo Eita Amor, vai lá ajudar a apagar Eita Por que quem falou a vast? Porque a vast é um termo que piratas usam Que adianta, tipo Sai daqui Que coisa absurda É, eu só conheço o navegador Navegador não, antivírus Isso, isso, isso Tô Tô conceitado Por isso que é Que é um que De pirata Na verdade é o termo de pirata Mas, né Piratas usavam De pirata A gente pode doer o sapinho Pirata Caramba, que isso Que coisa absurda Socorro É tipo de pirona É, morris Parece sushi Acabou o checkway Acabou o checkway Acabou tudo Peraí, me fala aqui Não, eu vim Me fala aqui Peraí Pica Pela força Desculpa Próximo jogo, próximo jogo Próximo jogo, um tema 13 minutos, não Um jogo, um tema, Goof Troop Você não vai conseguir falar nada Vou falar tudo Ó, Diego, Diego Pereira É muito difícil, cara É muito difícil esse controle É muito difícil, só para a caixa vai dar para cima Não, é difícil Ah, é porque eu tava ficando complicado, né? Mas é muito difícil. Já terminei. Tem começado o 1, tem começado o 1. Meu Deus do céu. Legal. Eu gosto que é um print toscão. Ah, toscar. Já foi, né? A história da Clarice. What the fuck? É o All Stars, é assim mesmo? Ele é gráfico diferente. A remake deles, né? What the fuck? Correio não tem choque. Na minha cabeça era o Mario normal. Tanto que todos os 3 são o remake. É. Tanto que o do 3 é a melhor versão. Não, não. A melhor versão do Super Mario Bros. 3 é isso daí. Só os 3. Eu só joguei o Mario 1 até hoje, mas isso daí. Mentira, mentira. A melhor versão do Mario Bros. 3 é o do Game Boy Advance. Que vem... tem fase extra. Perdeu a vida. Mas o Mario 1 e o 2 eu só joguei. E o 3 também, na verdade. Na verdade, o 2 eu joguei no Game Boy Advance também. Tinha voz. Porque no Game Boy Advance eles queriam botar voz em todos os jogos do Mario. Porque no Game Boy Advance o som é oposto e a cor também não é tão boa. É. Mas no Super Mario World e no Game Boy Advance dá pra jogar com o Luigi. Ele tem física de Luigi. É bem, bem sério. Oh. Esse jogo não controla bem não, tá? Não. É porque esse controle é ruim. Não é bom o controle não. A gente tá aí no Donkey Kong. A gente tá aí no Donkey Kong. É, a gente tá aí de boa Donkey Kong. É emocionante o jute do Donkey Kong. Cada pulo ali é uma parada no meu coração. Dark Souls, Dark Souls dos Donkey Kong. Dark Souls dos Donkey Kong. Tá. Super Mario! Super Mario! Super Mario! Sem, sem. Ah, tem foguete. Matheus perguntou se eu pretendo ver o Summersland. Cara, eu nem tenho ideia do que tá acontecendo na WWE, porque eu não tenho mais tempo de assistir. Eu nem sei. Depois que me falaram que o Jinder Mahal é campeão, eu fiquei tipo, brother, whatever. Mas, às vezes, ele é campeão e depois tem uma virada, talvez. Porque WWE é uma historinha, né? Sim. Uma história é eterna. Nossa, esse jogo tá muito... Não, ele veio! Não, o jogo tá lindo! Claro que não! O original é muito melhor! Oh, oh! Você viu a pílula ali? Você pulando e escorregando? Absurdo. Não, esses remakes não sabem fazer as coisas. Nossa, eu acho que eu nunca joguei All-Stars, então. Porque eu não lembro disso. Quando você tava jogando o Super Mario World, você jogou aí? Não. É, mas o Mario All-Star é tipo aquele trilogio mesmo, que são os três primeiros Marios que ele é masterizado. É. Nossa, gente, o que eu vi? Ah, bonito! Deixa o Mario um jeito que ele é, ele é lindo! Acho que essa é uma decisão que já foi há uns 25 anos já. Nossa, eu tô... Não, eu tô bravo! Não dá pra você ver. Tá feio! Mas, meu Deus do céu, o que que é isso? Segredo? Só os Warp Zombies. Só os campeões usam o Warp Zombies. É verdade. Eu terminei meu jogo. Nunca terminei esse jogo. Pra você ter uma ideia, o apelo à Índia tá tão grande que fizeram o Kali voltar pra fazer com que o Tinder não perdesse pro Oracle. Voltou! Voltou o quê? Voltou, tipo, no tempo? O Great Kali voltou, ele tinha sido demitido. Nossa, velho, ele é muito bosta. É um cara de dois metros e, sei lá, trinta. Meu Deus, é um montanha. Que não consegue mexer as pernas e ele tá velho e... O X é muito profissional. O X não consegue pular uma bandeirinha. O X já passou duas fases e não passou com o Rafael ainda. Mas era isso? Eu sei que se tivesse passado que você não tinha gostado. Não, eu só passei pra passar a fase. Absurdo. Pode passar pro... O Rafael não consegue, cara. Eu gosto de jogar videogame. Ele gosta quando você ir na casa do seu amigo. Ele deveria odiar você, cara. Pô, o pessoal quer ir em casa. Deixava ninguém jogar. Deixava, só que a regra... A regra é morreu ou passou de fase, passou. Controle aqui. Difícil, né? Controlar essa porra aqui. É, agora... Ah! Engurro! Agora a regra lutou. Jogou contra você. Perdão, não, mas a regra é essa. A regra é essa. Morreu ou passou de fase, passou o controle. O que é isso, gente? O que é isso que você tá fazendo? Ué, eu achei que eu uso pular. Eu também achei que ia passar. Eu sei. A minha cabeça passava, hein? Esse remake aí não tá... A física de pulo tá diferente aí no remake. Oh! Tem gente ruim. Vai ter um... Caramba! Vai ter um Fatal 4Way... Eu apertei pra trás do rio, porque... Entre o Lazar, o Roman e o Joe Braunström. Essa é a oportunidade. Pode mandar pro 2. É. Melhor armado. Essa é uma boa luta. E esse controle aí? Deixa eu ver esse controle aí. Vamos ver se esse controle é melhor. É o controle. Mais durinho. Esse fica gritando. Para de mexer, por favor. Esse grita, esse... Você pode ficar... Ah! Desculpa. Você escolheu o... Ah, você escolheu o... Ah, Lost Level não. Vamos lá. É o 2. Ui. O jogo bizarro. O jogo bizarro. O jogo bizarro. O jogo bizarro. O jogo esquisito. Oh! Esse cogumelo venenoso. Tô jogando, hein? Sabe qual que é o problema do Lost Levels? Que ele é difícil pra pôr? Que ele é a Lost Level Miami 2 do Mario. Hehehehe. Tipo esse. Só que sem personagem que eles matam. Muita escurtidão. O primeiro cogumelo só vem na nosca. É... Eu achei que tava nesse sentido. Você tá certo. A primeira tartaruga voa. É, é muito escurtidão. E o Gabriel Almeida falou. Tá mais pra speed ruim, não é mesmo? Ai 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 ai. Eu morri! Não, foi boa. Foi boa. Foi bom, foi bom. Obrigado, obrigado, Zé. Não, e isso daí tem fase com vento. É um inferno. Eita. Eita, rapaz. Ah, ele não pega. Filho da mãe. Viu? Esse visual é mó bom. Confunde pra caralho. Chegou o frango. Eita, pronto o frango, gente. Ah, não. Chegou o frango, e a gente só vai comer quando tiver frio. Oh, não. Vocês podem meio que comer agora. Não, não. Eita. Triste a vida. Pera, as duas, né? Um a zero. Caralho, por que eles mandaram uma zero? Ninguém pediu zero? A gente quer ter, né? Pra ele mandar. Nossa, cara. Meu, esse... Não, esse é o supnase de vocês. Ah, por que o negócio é tão bom e eu tenho de medo de um bosta? É o supnase de vocês. Eles ficam pedindo lá sempre, e eles já não me falam. Não, a gente tá pedindo tanto lá, que agora tem peixe de frango. Eles não tinham. É verdade. Pessoal, agora que eles mostram, eu vou ficar pedindo de um peixe de frango todo dia? Esses merda que não apreciam o frango de verdade. Não, eu gosto do frango assim. Eu também gosto, mas... É, eu também gosto. Gostando do peixe, eu também gosto. Não, mas o peixe é a melhor parte. Eu prefiro o peixe também. Ai, ai, ai. Cara, tendo um molhinho coreano, pode ser qualquer pedaço do frango. Cu do frango. O cu do frango. O cu do frango é bom também. Amostra o frango. O bruno pede socorro em japonês. Olha o remaster. O bruno mandou um tasqueteia da cozinha, e a Clarice ficou quieta. Não tô entendendo ainda. Porque meu gatinho é muito otaku. Ele foi pedir socorro, e ele só sabia falar em japonês. Ah, foi o bruno. Ele gritou, tasqueteia da cozinha. Agora você não sabia o que fazer. O que ele tá falando? Tá pedindo socorro, é isso? Tá. Caralho. Falta socorro. Nesse momento, o adolescente otaku volta. Ah, já, 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 já. Eu não sei mais o que é isso. Põe o Mario 2 aí. Põe o Doc Doc Panic pra nós. Ah, tá. Eita. Pã, 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 nananana. Ai, ai. Pai, já volta. Tô, tô. Esse daí é o CD aí. Esse daí, ó. Melhor personagem, né? Pô. Sério? Porra. Quem? Porra. Quem? Ah, não. Pitch é melhor. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas é o Dixie Kong dessa porra de jogo aí. Peraí, como é que... É, pra baixo, né? Pra baixo e Y. Ah, tem que apertar pra baixo. Ô, desgraça! Não. Não. Pelo, peraí. Não, não é o pulo. Então é pra cima, então é pra cima. Pra cima. Mas só que é levantar, faz o Dixie Kong. Agora não é tá. Na verdade, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Cara, no mundo do sonho. Ô, essa música é muito boa. Levanta o... Levanta o... Levanta o... Tipo, levanta. Levanta. Ó, eu nunca terminei Mario 1, mas já terminei Mario 2. Ô, filha da... Você nunca terminei Mario 1? Eu... Eu... Terminei no... Game Boy. Game Boy. No... 3DS. Mas terminei o 2 e o 3. Eu nunca terminei também. Mas... Consegue subir com isso aqui? Não. Não. Tá pra lá. Ô, Jesus Cristo. Assim, Mario 1, clássico, né? Maravilhoso. Mario 2 é melhor. Mas prefiro Mario 2. Mario 2 é melhor. Mario 2 é melhor. Mario 2 é melhor. Não, não. 2 é o que eu tenho. Esse aí. Sim. Achei ele mais interessante que o primeiro Mario. É, mas assim, todo mundo sabe que o melhor é o 3, né? Eu queria dizer... Não, o melhor é o Word. Não, não. O melhor do Nintendinho. Ah, não. O 3 é incrível. O 3 é incrível. Mas olha só. Eu queria fazer uma pesquisa de público aqui, porque eu ia fazer um... Um retro do Mario 2, né? Ia. Falou no passado? Falou no passado. Porque eu vou... Acho que eu não vou mais, porque a Polygon fez um vídeo que é igual ao meu. Eu não vou mais a Polygon. Poxa, mas é o melhor do Ravio. Mas é em inglês, o Mario. O que é que ninguém quer? Então, aí é isso que eu queria saber. Eu queria saber, tipo assim, olha só. Vocês, Elitiais, não vai pesquisar, que senão eles vão estragar o meu tempo do Retrover. Vocês sabem qual que é a relação que o Mario... É, no caso, esse jogo aí, esse Mario aí. Tem com o Carnaval Brasileiro. Tem com o Carnaval Brasileiro? Não. Eu não sei. É, porque... Ou também vale o Carnaval de Veneza. Se você souber com o Carnaval de Veneza, também tá valendo. É, as máscaras. Era isso. Mas aí a Polygon fez um vídeo sobre isso. Não, mas é um vídeo brasileiro, não tem nada a ver. E a Polygon, sabe? A Polygon não sabe nada do Carnaval Brasileiro. E quando você vai fazer o Retro, você passa... Dez anos pesquisando as coisas, sabe? O que eu acho? O vídeo vai ficar... Eu só achava fora dessas poções, porque mais pra frente do jogo, o cogumelo não tá do lado dela. Você tem que mequechar. É uma desgraça. Ó, o Daniel falou que nem fala inglês. Viu? É especial pro Daniel. Eu vou... Fala assim, é retro especial para o Daniel. Mas eu vou... Segura pra baixo, você dá o seu corpo. Ah, você segura até o seu corpo. Aí, ó. Por isso que é puro. Ah, verdade. Mas acho que eu já tinha acidente. Uuuuuh! Ai, essa princesa, que coisa. Vai embora. Eu adorava esse negócio da tela do cara. É que nem esse que eu tô fazendo agora, eu tenho pesadelos constantes de que eu acordo e alguém fez um vídeo igual. Nossa. Um vídeo igual? Não, não entendo. André, você sabe a única maneira que você tem pra mim? Isso aí, soltar essa porra de vídeo. Tá, tá indo, Jair. Calma lá. Tá indo mesmo, tá? Só tu exigindo. É, né? Pronto, André. Obrigado. Ah, filha da puta! Ah! Daria, cão. Para de ser errado. Tchau. Você... Você é futuro. Não tá bem, Daria, cão. Mas eu não... Não futou pra cima, eu não sou o super-homem. Ah, futou pra que melhorar essa princesa aí, lixo? Cara, quando eu era criança, eu não sabia o que eu tinha que fazer com ele. Eu não te conheço, mas eu te adoro. Eu não entendi que você tinha que subir em seu corpo e pegar ele. Eu sou estranha. E... Você pode... Posso viajar com o ovo, né? É. Mas não, mas nessa tela eu acho que não vai mudar em nada. Não, não é nessa tela? Não, tem um monte que você pega o toque, se não me engano. Se você for e pular o... Você pode tirar o lacinho dele. O dela. Sério? É. Pelo menos no Game Boy Advance você conseguia. Essa é a coisa do Game Boy. Foi easter egg. Que eu nunca tinha ouvido falar. Obrigado, Denise. Beijo, obrigado. Ah, obrigado, Denise. Eu quero vocês tentarem... Ela é louca também, né? Mas a gente não tem Goals and Goals. Acabei de zerar, a Link to the Press é daquele jeito, não sei que jeito, mas... Parabéns. É daquele jeito! É um jogo... É um jogo... Dificinho. É um jogo... É um jogo... É difícil, mano. Goals and Goals é um filho da puta. Não, não é difícil, não. É escroto. Não, não, não... Você bateu tanto no bicho que ele vomitou um cristal. E depois eu entrei na boca, gente. Ó. É... Mario 3, é pra nós. Vai lá. Parabéns, Raim. Ganhou uma vida. Eba. Ah, tem mais outro. É que sim. Ó, vamos ver, hein. Ah, ah, ah. Eita. Eita. Oh, merda. Mais uma coisa. De novo, mesma parada. Mais uma coisa. Muito bom, cara. Agora vamos tentar, tentando, de verdade. Não tem como. Sete. É, meu Deus. Jesus. Opa, ele é bonitinho. O que é que ele deu uma vida, exemplo? Que é... Qual é a regra, né? Porque era um cherry. Acho que um cherry deu uma vida. Vamos ver. É lá, ele joga mais uma vida. Eu acho que é isso. É. Ah! Homem, eu concordo com o Nicolas Pereira. Gostidas. Não, uma só. É... Mario 3, por favor. Mario 3. Tem que resetar na arma. Não consegue. Tem... Não, não dá pra sair do jogo. Acho que pra ter start dá pra sair. Start dá pra sair, eu acho. Save and pitch. Good ornidade. É, o negócio é pegar as duas flautinhas e ir pro mundo gigante. Ó, o Raul Garrouche falou que manda se aceitar o desafio. É difícil, tá, gente? Do que? Não. Não, não. Não é na vida. Não é difícil. Muito difícil. É assim, ela falou pra jogar, não falou pra zanar. Jogar, a gente joga. Eu jogo. Jogar, eu jogo. Até gosto. Até é legal. Até o comecinho é até legal. É difícil pra caralho. Nunca terminei nenhum. Nenhuma vez. Nenhum ciclo, no caso. Gente, por que vocês jogam com tudo feio? Oxi! Tá 16 bits. Eu acho que a sua memória tá de caindo. Não, gente. O visual original desse jogo é muito bonito. Calma aí, calma aí. A sua memória não é, cara. Do 1 até a 100 pela nostalgia de quão é, né, marcante e tal. Mas esse daí tá melhor. Por que for não? Sai da minha frente que eu quero voar, desgraçado! Não sei se você lembra, como é que faz pra entrar atrás da tela preta. Então, eu lembro que tem que agachar uma coisinha. Mas já passou. Não, passou não. É lá na frente. Não, não, não. Atrás da tela preta do final. Olha só. Então, vai chegar lá na frente, Sushi, que vai ter um desses blocos, que é branco. E aí, ele tem que ficar X segundos agachado no bloco branco, que aí ele cai por trás da fase. Todo mundo tomar cú. Mas não voa, senão você vai ter o bloco branco. Tá bom. E olá, o Guti? Ele deu um outro pra mim? E o T-Batata... Já tem dois anos? Falei que passou? Ué? Passou não. Não, mas peraí. Nessa tela também? Não, então nessa tem um, assim... Ah, não. Não, eu sei fazer na segunda. É, então... Tem uma aqui é mais para o final mesmo. Tá, ok. Mas eu acho que... Edu! Não tinha esquecido. Se você fosse sempre correndo o máximo, pegava a estrela ou uma cara assim? É. É? É. É? É se for correndo e pular a segunda. É? É? É. É. Esse aqui eu gosto porque dá pra fazer assim, ó. Adorava isso, cara. Eu adorava isso. Ó, o Lucas me deixou muito triste no Mario Maker, né? Que não tinha... Não dá pra fazer slow. É. Próximo, eu vou sair daí da Mario Maker. Você, você... Eu já tentei jogar aqui, ninguém quis essa porra. Ó, eu vou te falar que eu tenho fases maravilhosas que eu fiz no Mario Maker. Ó, o pior é que tem mesmo, assim. Eu não gosto de Mario Maker não, mas tem. Obrigado. Quando o André foi na casa, a gente forçou ele a jogar só com o Rafa. Mas é que, assim, ou as fases que o Rafa fez são as mais difíceis de encontrar no jogo. Porque... Sim, você sabe quantas bostas. Ou fase de gimmickzinha, que tipo, é... Ah, eu fiz a primeira fase do... Quem nem linte no Mario. Às vezes joga, tá ligado? Ou então é tipo, eu vou fazer a fase mais difícil do mundo. É uma fase de curta que me dá na passada. Então, ó... Vai tipo 70 bichos na tela. Não, então, uma coisa legal do Mario Maker é que... Quando você encontra alguém legal, você pode seguir essa pessoa. Sim, sim. Então, o que eu fazia quando eu ia jogar, eu tinha várias pessoas que eu seguia. E aí toda vez que eles postavam fases novas, eu jogava as fases e me divertia bastante. Sim. Eu não cheguei a encontrar ninguém. O Mario 3 é tão estranho, né? Quando você compara com o primeiro. É. O Mario bizarro. Não, é um pulo, né? Tipo... Não, não. Todas as mecânicas, as coisas. Tipo, o negócio de te soltar. Aí ele caga o item e a gente pula nele. Aí tem os paradinhos amarelos que você vai quebrando. Olha esse Mario. Olha o Mario estranho. Não. Ele é lindo. Não, ele tá estranho. Isso é muito difícil. Quando a criança nunca conseguiu esmagar e comer nada. A última vez que você falou que era uma coisa impossível, ela aconteceu. Ah. É, é uma estrela com um sapéu diferente. É verdade. Olha aí, que bonita. Consegui todos diferenciados. Ah, tá comendo salada. Tá comendo salada. Saudável. Comendo a filha do Sasuke. Só queria dizer que o mundo... Acho que o quinto mundo, que é o mundo dos gigantes, era o Efero Incrível. Então, eu pegava as duas platas, ia pra ele e parava de jogar. Tá. É um conceito maravilhoso, cara. Que era tudo que eu queria fazer, era ver os gomos brigantes. Tipo, a cabeça do gomo de boca. Uma coisa que você pode fazer aí, é achar o coisinho. Que coisinho? O... Vem pra cá, vem pra esquerda. Hum. Não, é em que ela vem. Eu gosto. Pera aí. É! Não deu. Eu quero escorregar! Aê! Aê! Pula aí! Olha! Aí! Aqui? Isso, agora pula em cima. Ui! Eita! Mas você precisa passar ele pra um gachinho? Não, não precisa. Eu sou um coisinho de otário. Pararará! Ah, então, né? Parará! Ah, esse tipo não ia pegar mais lá em cima. Ah, não sabia. Vem de rabinha. Agora eu volto. Sim. Vou, é. Nossa, desgraça. Cadê? Aí. Ali. Eu não faço ideia do que vocês estão falando. Você tem que ficar acendendo pra baixo e ele vai cair pra trás do cenário. Que loucura? Você passa por quê? Por quê? Porque esse jogo é um teatro. Esse jogo é um grande teatro. Que loucura. Mas aí você vai pegar duas faltas pra gente tirar pro último mundo já? Sim. Não, mas pro... Não, mas dá pra pegar duas. Acho que pega a outra, mas... No castelo, né? É. Aí tem que voar e aí passa por cima, né? Ah, é isso mesmo. Aí, ó, o castelo já tá aberto, aí já não tem. Desculpa, gente, não morri até agora, por isso que você encontrou. Mas antes a regra é que passa os passos também. Não, mas a regra acabou já, né? Ele morre na hora. O karma é algo muito lindo, gente. A regra tá aí pra ser quebrada. Ah, enfia essa... Flora no c... É, a flora só é boa no primeiro mar, né? Nunca mais tem nenhum mar que a flora foi boa. Não, assim, tem speedrun, às vezes eles usam pra... Marinar? Speedrun é speedrun. É aqui, né? É. Chato é esse bicho aí. É, na verdade é seco, né? Bono é seco, bono é seco. Ah, e tem que correr ali em cima também? Não. É, tem uma porta, não tu ir, não? Vai pra lá. Porta? Ah, é uma porta. Que doideira. Que é segredo, né? Sei nada do jogo. Segredo dos videogames. Dino, joga bem. Agora noi usa... Vai start. Vai start, né? Não, não. Vai start. Select. RL. Triângulo, gozado, bolinho. Triângulo. Ok. Essa fontinha aqui é a fontinha do Link, né? Parece. Você tem que usar de novo aí, né? Aqui? Não lembro, não lembro. E agora, gente? Mas tanto faz. Você tem certeza? Tenta usar, tenta usar. Mas e se ele cair de novo? Isso vai errado. Ah, e você vai no Mundo 4 que é o melhor irmão de todos. Mas peraí. O Mundo 4 que é o dos gigantes. É? Então vamos lá. É pra isso que a gente pegou. Ah, pensei que já era pra gente ir no último mundo já. Não. É, então vamos fazer um speedrun aqui, já que eu fiz. Sim. Não, não. Só desgraçado! Bosta, eu fui entrar no canal. Desce, desgraçado! Será que a ideia do Mario 3 ter mapa foi algo que veio do Zelda? É meio Zelda isso, Zelda 2. De ter uma área entre áreas, assim, desse cara. Olha, esse aqui é legal. Deu certo! Foder, cara! Vale por isso. Vale por isso. O melhor jogo, o melhor Mario. Olha o tamanho desse... Olha o tamanho desse Tantaruga! Quem é do Shuster Tantaruga foi? Ah! É do... Sabe uma coisa chamada meu rabo? Ah, não! Seu rabo é muito pequeno pra isso. Sério? É. Nesse mundo seu rabo não vale nada, Correina. Eu vou ficar aqui com a minha amiga. Nessa terra de gigantes? Eu achava isso mó legal. Se você podia... Dá pra entrar, não dá? Não é isso? Dá. Ou você tem que voar e passar por cima. Tem tipo uma piscina no ar, assim. É? Tenta voar. Tenta pegar um lugarzinho isso e voar. Vamos ver. Esperando pra não spawnar inimigo. Ah, meu Deus! Falou, filha da ponta. Não dá! Tantaruga. Ah, vai tomar todo mundo no cu! Não vou mais desligar, não. Calma, gente. Ah! Vai sair a peninha do tamanho... É... Cês lembram quando o Petta ficou bravo com o Mario, que ele usava a roupa de cachorro? Né? Eles fizeram um desenho do Mario todo encementado e tinha uma roupa de verdade, assim. Eles fizeram um jogo. É? É. O jogo eu só sabia do Pokémon, ó. É, o do jogo eu sabia do Super Tofu Boy. Sim, que é do Super Tofu Boy. Vai fazer uma saideira só de jogo da Petta. É uma ótima ideia, tá? É uma ótima ideia. Não queria falar não, mas é uma ótima ideia. A gente tá usando o Petta, mas o equivalente japonês lá... Tá, cês vão jogar Mario hoje agora? Ou a gente pode ir pra outra parada? Pode ir pra o board. Pra o board. Outra parada. Ah, mas eu terminei. Não, não. Faça o controle, faça o controle. Quer que cê ia falar do equivalente japonês, gente? Que no Monster Hunter cê tinha uns inimigos que eram tipo uns gatinhos. Sim. Só que eles... Gatinho... Gatinho dá um tapa na sua cara. Aí o Petta japonês, que eu esqueci a sigla agora... Eles tretaram com o Monster Hunter e o World não vai ter mais esse inimigo. Sim. É, não. Mas ainda vai ter... Ainda vai ter os amigos gatinhos, né? Eu acho que sim. Só não pode o outro que cê matava o outro. É verdade, tem um cookie mama muito bom do Petta, velho. Eu não sei que gatinho assim. É um gatinho que... É um gato bip de... Com roupa meio tribal, assim. Eu vi isso no Twitter hoje, aquele... O progresso vai saber, porque de cabeça eu não lembro. O gajinho Hunter lá que tava tweetando sobre isso. Ah, eu gosto desse cara. Sim. Por isso que eu sei de Monster Hunter vindo desse cara. Eu só tava falando que eu não terminei honestamente. Cara, terminei. Eu vi os créditos. Então eu terminei. O júri rara tá dizendo que Petta sem as vogais é PT. Coincidência? Acho que não. É verdade. Já posso parar, né? Fiz a vida, ouvi a música... Chegou Yoshi. Ó, agora... Agora um... Peraí, Suji, para. Pera. Uma curiosidade que eu descobri no... No extra do... Do... Do Dash que a gente tava gravando de Persona. O Mario dá um socão na cabeça do Yoshi. Sim. É, socão. Você nunca tinha... Você nunca tinha reparado antes daquilo. Fiquei muito chocado. Quer pra eles botar ali no computador. Abre essa porta, essa boca, filho da puta. Absurdo. É, porque... Aí ele mira a cabeça do Yoshi assim. O Yoshi tá batendo aqui. Isso que é abuso de animal de verdade, o Petta não corre atrás. Exato. E o Nicolas falou que Petta sem as consultas é EA. Coincidente. Olha aí. Absurdo. Edmundo Alves. Edmundo Alves. Lula trabalha na EA, confirmado. Não, o filho do Lula é dono da EA. Exato. Exatamente. O dono da EA é dono triplex. Achamos, enfim. Sabe por que é triplex? Porque é triple A. Olha aí. Que é um apartamento de 3A andares. E qual o jogo que a EA anunciou recentemente? O jogo de fugir da prisão? Quem que vai ser preso? Meu Deus. Amanhã? Vocês acham que a gente não tá pra essas pessoas, né? Boa. Aqui, ó. A gente sabe. A gente sabe. A gente sabe. Cadê... Cadê meu chapéuzinho de... Papel selofonado. Papel selofonado. Qual que é o nome do cara lá, do velho louco? Constantino? Não. Lula. Lula é louco. Lula é lindo. Quem é ofendido Lula nessa casa? Brincando. Brincando pra piaza, gente. Desculpa. Desculpa, Lula. Vamos, coração. Caraca. É... Me lembro do Gregório do YouTube. Naquele... Naquele sketch que ele fez no fundo. Que velho que você fala? Qual... O Olavão? Olavo de Carvalho? É. Meu Deus. Vou falar, tipo... Manda uma mensagem pro Olavo que a gente tem umas informações pra ele. É, descobriu tudo. A gente tem umas informações pra ele. Olha, o Júlio Rara, ele falou, ó... Peta é petistas, iluminatis, triplatos. Iluminatis. 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 Armamentistas. É, esse negócio tem a ver com o tempo, não é? Que você tá... Não faço ideia. Eu nunca sabia direito o que eu ia pensar. É porque o tempo é convoloso no Mario. É verdade. O Mario na verdade é metalúrgico. Sim. Essa roupinha vermelha dele aí, você acha que é o quê? Essa roupa vermelha e branca. É aquele ataque que ele usa a foice e o martelo. Não entendo. Por que que ele fica invencível quando pega a estrela? É! Mario! Não! Olha aí! Meu Deus! Tava tudo na nossa cara o tempo todo, gente. Cara, tem que ter algum inimigo tucano. Por mais alto que vou indicando... Porque no Mario 3 tem o Sol. Tem o Sol, que é o inimigo. É, o Sol. Pegou a estrela do PT. Nossa! Ah, foi esses frames aí. Se fosse no PC, não tava acontecendo isso. Na minha GTX 1080. Ele usa um martelo no Mario 3, verdade. Ou, a gente podia fazer uma build no Dark Souls de usar foice e martelo em cada mão. Caralho, ia ser muito bom! Pegou uma roupa toda vermelha... Ia ser... Ia ser absurdamente ruim. A roupa daquele cara lá em cima do Lula. Vamos mudar o Bruninho de Luca pra Lula, botar uma barba e... Ia ser muito bom. Mudar ele pra Lula é uma ótima ideia. Usar a roupa daquele cara que fica em cima de New Londres lá... Em cima de New... Ah, tá! É verdade. Cara, eu achava tão foda isso, cara! Tutu! Tutu! É muito mais! É muito ansiutório, muito ansiutório. Olha, Lulinho! Muito bom! Eu gostava de ficar parado e eles batiam no meu pé e caíam. Pof! 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 Cara, eu também tava fisque bem mais, galera. Pof! 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 Mas gente, olha só Vocês tem que lembrar a gente Porque assim, no justo não vai ter como Porque já não tem como mudar o personagem Mas Lembrem Quando a gente for fazer um próximo gameplay De Dark Souls, fazer esse aí Tem que ser no 2 isso O Conquistador, ah não, porque o 2 é ótimo Não, o Power Stance é só no 2 Não, então, mas é Porque o 2 é ótimo pra fazer build, então vai ser legal Ele teria que fazer no 2 Sim O inimigo é azul Igual o PSDB Sai daqui Você tá tentando jogar ele Na lava do comunismo Vida comunismo Pode que eu faça o que você quer fazer, né Tá, então agora gente A gente vai tentar uma coisa nova, diferente Uma coisa inovadora Algo disruptivo Nossos amigos Rafael e Bruno Quem é esse? Eles, na verdade, olha só Acho que o Correio pode passar e padecer também O que eu fiz? Não sei Não sei Olha só Todos nós vamos assistir Todas as aberturas de Persona E tomar um strike E Tomar um strike Não vai tomar strike Já testei isso aí Já E Colocar ela em ranking Fazer o top 10 aberturas de Persona Top 10 Nossa, vou anotar aqui então Vamos lá André, você viu o vídeo que tava no YouTube De top 10 aberturas do Persona E você teve vontade de fazer isso? Foi Foi do Olha só De quem? Da Polygon Tá funcionando todos os vídeos Tipo Vamos ver o que que a Polygon fez Que eu posso copiar Que isso? Tá Então a coisa que o YouTube gosta É top 10, não é verdade? Exato Peraí, deixa eu abrir um É, meio jovem Um negócio que Não, assim, a gente vai anotar A gente vai Ah, bom, você pode ter sua própria anotação aí Não é, não é, não é Vou me mandar com uma mensagem Não tá ligado Vamos lá É que tá meio esquisito isso aqui Meio esquisito Tá meio esquisito Ah, é porque tava Agora o som vai sair daqui Então, tem que desmutar a outra TV Desmuta e desliga aquela, talvez Faz top 13 Tá É, só pra confirmar que o som tá saindo aí Vamos ver Não Não, né? Alguém Desmuta É, aumentou o volume da TV? Tá no 15, 18 já Vamos ver se Funciona como Ok Sim, tá saindo Você viu? Sonhei que eu era uma borboleta O quê? Ó Ah Vamos lá então começar Com a abertura de Persona 1 Aham É, o Persona que deu a origem a todos os Personas Mentira que foi o A gente vai If A gente vai analisar as aberturas Não, mas o If não é Persona Isso, vocês vão analisar É, fazer uma crítica Aham Tem que ser uma crítica social foda? Sim Uma crítica social foda Necessariamente Não vou notar por nenhuma não Pô Não precisa É que eu tava querendo colocar um processo científico aqui Processo científico A gente Faz a planilha Tá meio esquisito isso aqui, peraí gente Pronto Tá lá Agora vai O Zenyatta tem uma fala que é esse daí Vamos lá então A gente já começou com a referência, né A um filosofo chinês Poema Poema é importante Poema chinês famoso Ele tá dando som no corraína Então deve ser chato já O quê? Mas Não, a gente tá com som desses do Mortal Kombat, gente Mas pode falar durante a abertura? Isso é assim Claro pode Pode Senão vai virar Vai devagar Let's go Pô, Sushi que escreveu Sushi Volou Bolou Bolou Borboleta Borboleta Isso é duplo aí Filha mão Filha mão Eita, eita Eita Mó encarada Caranassa É, parece inicio Lagarta vira borboleta Porque meu Ah, não vou dar isso não É, polícia Videogames destruindo a juventude Videogames destruindo a juventude Verídico, não é história real Mas é outras Inclusive eu vou comprar uma persona De vita De cartucho Não sei porquê Mas eu vou O Sushi vai classificar também? Não, o André falou que eu não posso Você pode dar a sua opinião Todo mundo pode dar a sua opinião Mas o veredito vai ser das pessoas Que não conhecem As pessoas que não tem bias nenhuma Eu só sei a abertura do quadro Eu não joguei nem abertura Eu já vi a abertura do 5 Mas nunca joguei nem abertura A abertura desse é meio conceitual Uma escola 3D Uma escola bem tridimensional Caramba O personal não é mais assustador Que transição Eu gostei dessa transição Persona 1 e 2 são mais darks Mais darks Menos anime 3 também é darks O que isso quer dizer? Tá saída de hospital Ih, caiu Ih, rapaz Destrói a escola? Não sei Não sei E entrar pra morte Destruição Reforma do Cino Médio Começou Esse aqui já é do PSP Então calma aí Esse é o remake de PSP Então calma lá Abertura de Persona 1 do Playstation Considerações É estranho, né? Assim, me deixou Me deixou curioso É, mas assim Meio depressivo Sim Por isso que me deixou curioso E assim Parece que esse Esse foreshad Isso aí eu quero Isso aí eu achei Mó legal Mas uma coisa é verdade Um jogo Tem coragem de fazer Uma abertura dessas É verdade Hoje em dia é complicado Ó, mas tipo Hoje em dia O que a gente espera Na abertura? A abertura que deixa A gente hypado A abertura anime Essa é 2% anime Nem necessariamente hypado Mas Animado Intrigado Aparecer personagem E são mais coisas É, mas é Esse negócio Da torre de brinquedo Da escola cair Você fica Foi a parte mais legal É, foi a parte mais legal A abertura A abertura É Tá, então vamos ver agora Ó O remake de PSP Do Persona 1 Ele já saiu Depois que já tinha Persona 3 E talvez 4 Acho que já tinha 4 sim É Então Então Persona já era uma coisa maior E já tinha virado anime Pra caralho Vamos ver o que eles fizeram Com Persona 1 Ah, tá Nível de anime Tá subindo Ah, já tá Tá sombrio Mas tá legal Já tava tipo A identidade Do que a identidade Já tá rolando ali Já tava Definida Eu quero ver se vocês vão mostrar a forma da escola aí Mostrou o homem dentro da escola Não, a escola caiu Eles tem que fazer referência à escola Oi Aconteceu coisa louca a escola Dá vontade de jogar Tô louco Explode a escola mesmo? Eu vou louco Escola Meu Deus Ah, a escola Tô dentro da escola Rapaz Por isso que o que? Ah, esse que não vai na escola Rapaz É a escola que eu desço todas as coisas de ruim Pode mais O que é a música do que? É É A música que tá mais Descarta Doi, 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 doi Doi, doi Doi, doi Doi, doi É só Boa música Caraca, o diretor e o compositor desse remake Tão feijador Olha aí Interessante, hein? Dá uma vontade de jogar Ó, mas Dá uma vontade de assistir esse anime aí também, né? Ele tem uma temática de raízes, né? Aham 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 Ah, então ele tem uma temática Iiii, Goatsy Esse é o Persona Raiz, então Exatamente É verdade Esse é o Persona Raiz Ó, ó A referência para a aventura original É Menino Gigante Destruindo a Cidade de Mozilla Não, é Colossal Colossal Beleza Beleza Legal, dá vontade de assistir Uma boa abertura Então, ó Agora que a gente já tem duas pra comparar Vocês diriam que em primeiro lugar do Persona Remake Sim Sim Persona PSP E segundo Persona Pegou os conceitos de mistério que já tinha E cresceu pra caralho Exato Ficou uma coisa meio mais, né? Sim, ficou bem legal Não E tem umas ceninhas ali que você fica tipo Sim, a escola é escondida, cara Que isso? A escola ficou toda congelada, velho É, uma loucura Agora eu não sei Provavelmente o Persona 2 É Innocent Sim Ou Eternal Planet A gente não sei qual dos dois é o primeiro Ah, é Play 1 e Play 2 Eu acho que Eternal Planet Foi o primeiro É, mas um dos dois a gente vai ver agora Do Playstation 1 ainda 9, tá bom Provavelmente 97 Ok Tem que ter a expectativa pra isso O que te vejo japonês é o primeiro Que ele não sabe Parada é a noite Fica quieto na rua pra baixo Nossa, era do arcão, né? Tipo A menina com os peitos no peito É Eita A menina com os peitos É O que te vejo japonês é o primeiro Eu odeio muito essa roupa Muito tempo ela partiu dessa cidade Sua casa ainda É Esse daí é então Innocent Sim Olha, tá continuando o tema da boleta A boleta é um tema, né? Exatamente O mundo que permanece aqui Olhando Para os pagos Acho que não aparece, né? Parece Dobras, abertura? E esse é o dois mesmo Certo? Esse é o dois Innocent Sim Tem dois dois Tem dois dois? São sequências Ah, então é isso E dez dois Deixa eu ver o que eu fiz Tá assustador Nem penso Seguindo a pegada do anime A pegada do Nível de anime crescendo um pouquinho Um pouquinho só A infância abandonada Mas ainda bem conceitual Parece meio abertura de visão nova Meio que abertura De um jogo do Zerscape Parando pra pensar agora Vendo os personagens dos personagens antigos O Yosuke Do 4, do 5 É Yusuke, né? Ele tem cara de personagem dos personagens antigos É, lembra bem isso que apareceu agora Olha aí, a flor O símbolo da juventude, da inocência É E todos os personagens tem meio que uma cara de tipo A nossa vida é uma bosta É, depressão É, todo mundo muito triste Aí pegou a moto e ficou melhor É É Breaking Out Escola O relógio da escola Santuário Motoka Rebeldia Caveira Caveira do Recoviche Esse é o vilão A Harley do Final Fantasy 4 Isso É o vilão do Final Fantasy 4 O que é que tem o Hanta Hanta? É O que é que é que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que é juventude gosta Tem que ter... Tem... Tens que ter duas coisas, né? Abertura de gosta da escola subendo Abertura de pessoa não tem que ter explosão, carro e mulheria O que é isso? O que é isso? Uma persona, legal Legal Ó E aí? Isso ainda era PS1? PS1, sim. Metade do CD nessa abertura. Meio isso. Foi bem legal. Ah, porra, esqueci desse detalhe. Calma aí, então. Como vocês colocam essa ranqueada? Eu coloco em segundo. Entre os dois, sim. Então vamos colocar aqui. Até agora está em ordem tecnológica. Sim. PS1. Mas agora, gente, tem a abertura do Persona 2 Innocent Sim do PSP, que é o remake do Persona 2 Innocent Sim. Vamos ver isso aí. Então deve estar na mesma pegada daquele outro que está em primeira. É esse que tem, Hitler? Não vou falar. Eu queria muito ter jogado o Persona 2 sem saber disso, cara. Eu também. É agora, né? Eu achei que ele estava brincando. Não, eu sei que... Tá com o seu rio? Oh, oh! Calma! Que só de forma maneira. É, só esse design horrível da roupa dela. É, só esse design horrível do coração dos peitos com a ninja. Seguindo aquela linha, né? Que falaram de... Caralho, que legal! Coisas da cultura tornando realidade. É. Olha a Persona andando no meio. Eita! Zawari, referência a JoJo do Nightwinder. Máscara do Naruto. Eita, tirou a máscara, você viu, né? A música é ótima. Esse remake é do quê? Do PSP? Do PSP. Olha o Rejúlio. Tá bem, né? A estética tá muito foda. Que raiva dessa roupa, dessa mulher. É, tem muita raiva também. Mostrando mais as Personas, muito bem animada a abertura. Sim. O nível de produção tá absurdo. Essa não tinha aparecido na abertura? Persona 5, referência. Perdoa. Perdoa. Aquela flor? Ah, a flor caiu. Eita. Olha aí o Shosh Meguri dirigindo os remakes de PSP, cara. Que loucura. Ó, gostei mais da abertura do 1. Também. Aquela que tá em primeiro ainda é a primeira. É a ideia do 1. Sério? A ideia do remake do 1. Pra mim ficou essa em primeiro ainda. É essa em primeiro também. É, não. Acho que todo mundo do sofá concorda que... Sim, mas olha só. Bruno e Rafael concordam? Sim. Então tá. Então essa em segunda. É, mas essa é muito boa. É. Mas é que a do primeiro me deu mais vontade de jogar do que essa aí. Sim, sim. A escola explodindo lá e tal. PSP. Acho que talvez teve muito do contraste entre a primeira primeirona e a primeira remake. Sim, sim. Agora é o Persona 2 Eternal Punishment de PS1. Ok. Esse é o 2. É o Persona 2. Ah, tá. 2. 2. Ah, o Juihara falou que não é a direção do remake. É a direção da abertura. Mas que estranho colocar director. Será? Porque tipo, confunde muita pessoa. Sim. É, a do... A mesma protagonista, vocês viram, né? Só que com uma roupa decente dessa vez. Alguém deu, né? Ó. Ó. Ao mesmo tempo, aparece um do outro do outro. Eita, rapaz. Uma música meio Paraná TV. Ou vice-versa. Uma coisa meio cyberpunk, assim. A menina que o pessoal fala que a tia é a cópia. O gordão do... O que é isso? 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 Ela tá morrendo. Pitando. Pitando. Oh, ela tá com a mão. Ah, meu Deus, né? Tira esse coração do peito, pelo amor de Deus, menina. Eu não tenho coração agora. Ela tá com um copo. Um copo? Não, ela tava com um coração. Ela tava com um coração. Ela tava com um coração. Ah, ela tá com um coração. Ah. A persona é a Madonna. É bom que já pode beber água. Exato. Acabou? Acabou. Boa. É boa. É melhor do que a do 2-1. Mas não é melhor do que a dos remédios. Sei não. Então fica em terceiro pra vocês? Pra mim fica. Hummm. Eu acho que fica em quarto. Hummm. Eu achei pior até agora. Acho que pode. Não. Eu não acho pior do que a do personal 1, não. Ah, não. Ok, ok. Tirando essa. Eu acho que ela fica em quarto. Em quarto, então. Tá bom. Vou conversar com vocês pra gente ficar certo. Vai ter discussão. Tem umas explosões, umas coisas interessantes, mas... Ah, tem umas explosões nem só, né? Uhum. Tá. Mas eu acho que a construção lenta do outro se pagou no final. É. É verdade, é verdade. Ó, agora a gente vai pra abertura do Persona 2 Eternal Punishment do PSP. É o remake de A. Ih, rapaz. Então os dois tiveram remakes e agora é o remake do segundo. O segundo do segundo. Ó. Ixi, já começou? Na mesma cena. A borboleta voando na lua ali. Todos tem borboletinha. É, a borboleta tá, né? Tá foda. Ó o palhaço aí de novo. Um do outro. Essa música é a mesma? Talvez um rearrange? Não sei. Deve ser um arranjo diferente. É o remake do 2-2. Ahn? Ó, legal, hein? Esse tá mais... Maneira. É, a mesma é. Um outro arranjo da mesma música. Caralho, que legal. É... Ave Maria 10. Ó. É legal ver aqueles personagens no estilo mais anime. Bonita, bonita. Sim. É legal. É legal. É legal. É legal. porque eu falo nada mesmo. Não, mas naquele da escola lá. Eu falo um monte de coisa. É porque é uma confinação também, né? Acho que... Talvez. Você tem menos coisas pra falar, sabe? Quem tá jogando já sabe o que tá acontecendo. Sabe porque que isso é legal e porque que é importante. É. Legal. Gostei, gostei. Mas como fica no ranking? Ave Maria 10. Puta, agora eu esqueci já. Melhor que o de antes. Melhor que o de antes. Melhor que o de antes. Com certeza. Talvez em terceiro? Eu acho que... Com certeza é melhor que a abertura do 2 do PS1. Sim. Terceiro, né? Do 2 do 1 do PS1. É. Talvez em terceiro. Ou segundo. Terceiro? Então o Sofá concorda que é terceiro? Sim. Tá bom. Terceiro. O Anania Jr. falou... Ave Maria 10 é meu nome de drag. É muito bom. Muito grande. A gente não tem a memória fotográfica para a Hermes e o Renato igual a vocês. Eu... Ele e o André, né? Tá. Então agora, se não me falha a memória, deve ser o Persona 3 Vanilla. Persona 3 clássico. Vanilão, tá. Vanilão. É. Provavelmente vai ser bem chocante, assim, já vai ver bastante do estilão do Persona... Que a gente reconhece como Persona Moderna. Uhum. Tem o moço que é gay no Persona 3. É no primeiro lugar. Não, no quarto. No quarto. Mas talvez no 3 também tem, não sei. Vamos ver. Vamos ver. É. Caralho, legal já. Estilo aos assos. Parece esboço engraçado. Acabou pra caramba já. Bombeira. 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 Pense do que Jesus. Jesui. Uns cox sobre morte aí. Sobre sofrimento. Pense logo, Jesus. Pense logo, é exatamente. Pense logo, sou. Caralho, que legal. Nosso amigo. Revelando a verdade. Risquinho preto maneiro, é estiloso. Pô. Muito estiloso, muito estiloso. Muito bom, cara. E a música? Ah, ele me manda arma na cabeça, é verdade. Eu tinha um wallpaper com esse negócio dele atirando na cabeça. Cara, a música já é a melhor música de todas, já. Não, a abertura de todas é... Assim. Assim. Melhor abertura já, rapaz. Nem acabou. Ah, essa música é muito boa. Muito hype. É, hype é gostosinho, é essoso pra caralho. Pô, tem que lembrar que essa parada é de, o quê? 2006? Pô, cara. Tá à frente do seu tempo, hein? Nossa. Muito estiloso, velho. Muito estiloso. É muito boa. 2016, não era que todo mundo tava fazendo design cleanzinho, estilosinho assim? É a primeira, tá? É, eu acho que é a primeira, hein? Primeiro lugar. Primeiro lugar? Boa, né? Fácil. Primeiro lugar. É, se eu pudesse empatar, eu empataria com a que tá em primeiro agora, mas, tipo, é muito boa. Primeiro mesmo. Tá, então agora... Essa virada da música é muito boa. É. Sim. Agora eu não sei o que eles vão fazer, se vai ter... Porque olha só, o Persona 3 vai ter... O PES... É, o FES e o DPSP. É, o Portable e o FES. Eu não sei qual dos dois vai ser agora, vamos descobrir. FES naquele joguinho mini lá? É esse aí, né? É esse aí, né? Fizeram um... Ah, essa música. Esse é o... Ah, essa música. Esse é o FES, eu acho. Que que é o FES? Que que é o FES? O FES é a versão Ultimate dele que saiu pro PS2 uns dois anos depois, alguma coisa assim. Tá. Peraí, deixa eu voltar. Se eu não me engano essa é o FES. Se eu não me engano essa é o FES. Sim, isso. É legal. Cê viu que elas falam com a boca ali? Cara, eu tô com a boca, hein? Ah, mas aí é triste ter alguém que tocou, rapaz. Tava tão bonito. Tava tão boa essa música. Nossa, foi super fácil ainda, meu amor de Deus. Hummmmm. Ah, e a trailer é dia 3, cara. É então. Vocês não parem de abertura, é trailer, né? É, parece trailer. Parece abertura. Vocês não estão vendo a abertura de um jogo? Eu já confrei o jogo. A música é excelente, cara. Mas a abertura tá mó ruim. Não, as partes em anime estão muito legais. A maior parte é isso. Você já conferiu o jogo? Eu já vou jogando, não precisa mostrar o gameplay. Eu tô vendo a abertura... Mas assim, eu tô ficando com uma pedra de jogado o jogo. Porque ele não é tão diferente do 3, do 4, quanto a fechada. Ele é super parecido com o 4, na verdade. É que é bem estilosadinho, né? A história parece legal, né? É. Elfas. Porra, é a segunda. Que triste. Assim, se tiver um ranking só de música... É, ele é a primeira. É, segundo lugar. Segundo? Não, não. Não, mas eu acho que... Eu acho que quarto... Quarto? Terceiro, quarto. Não, eu diria terceiro. Terceiro, quarto. Sério? Eu ia falar sexto. Eu também. Eu tô meio quarto. Então vamos quarto, vamos quarto. Eu acho que o conjunto... É, não sei. Não sei. Porque a música é muito boa, mas esse bando de gameplay é tão broxante. É. Nenhum dos outros teve uma coisa tão broxante. É verdade. Coloca em quinto, então. Coloca em quinto. Quinto? É. É abaixo do... Acima dos de PS1. É, acima dos de PS1. Beleza, então. É bom. Quinto lugar. Pô, que bad, cara. Que bad. Não, porque tava tão bom o conversão de... É, porque não é só a música, né? É o conjunto, então. É, mas a música é muito boa, cara. Tem só nove, dez jogos? Não, tem mais. É, não tô vendo. Até alguns nem vão entrar na lista, né? Então... Agora, Persona 3 Portable, provavelmente. Vamos ver. Persona 3 Portable. É, o do... PSP. PSP. Não tem não, né? Sim. É, ele teve alguns mudanços, mas ele basicamente foi os jogadores. Você pode controlar a sua equipe agora, né? Ó, ó, que legal. Isso é a partir do PSP, já. Que legal, parece PSP e P3P. Tem, tem, sim. Que nada. Sempre eu vi que o Persona 3 Portable que colocou isso. Caralho, eu lembro. Eu lembro que tu joga o Contro a Lone, eu não joguei o... Bom, sim, não é, sim. Sim, pra ver, sim. Ainda tá o mesmo estilo de arte do... Tá parecendo tipo aquelas aberturas de filme do James Bond? Mas olha só, as mudanças, né? Debaixo, o Amada tem uma pistola. Do amor super presso. Animas, eu gosto de Animas. Coisas, coisas muito boa. Olha aí, nada, menina, é o Ruz Bando na Amada. É verdade. Agora! Bem Anima. Tem até, tem inglês quebrado. Tipo, o Evangelho, um monte de palavras que são muito... É bem Evangelho. Umas de ponta cabeça... Ação louca Eu acho que os outros Cinex de PSP fizeram uma virtude melhor Tá muito over Eu tô tentando animar Não Não sei Pior que a do Fez eu não acho que é Mas tipo Eu achei pior que a do Fez A música é meio fraca E a animação Ela é muito bonita visualmente Mas a do Fez é um band de gameplay Não, mas não é só um band de gameplay É uma música foda, tem anime e gameplay Só pra uma música ser foda já fica melhor que essa Vai, coloca ele em sexta Se não fosse o gameplay da do Fez Provavelmente eu colocaria ela em primeiro Põe em sexta Sexta Colocou quinto de novo Não, é que É o comecinho que ela tá Não, assim Visualmente ela é muito bonita Só que, né Tá, então agora Eu acredito que seja passar na 4 Eita Eita Agora tem que vir, né Eita Rapaz Porra Bom, já é Primeira Primeira, ok Valeu ver Nunca vi Ó, mas eu tenho que dizer que essa não é a minha versura favorita De coisa É, eu acho que a do outro é melhor Eu não sei, mas eu gosto muito dessa não é É, é muito bom Cara, isso é muito bom As que tem agora eu colocaria em primeiro Pã-pã-de-pã-pã Peraí, calma Pã-pã-de-pã-pã Qual é a vó? As personagens Todo mundo coloca Vai pro caralho Menino irritante do caralho Essa é legal Pior Nossa, esse personagem, cara Ó, qualidade Eita, que sinistro Gosto muito dessa montagem do... Pô, eu vou gostar de um anime Siste Tem anime do VOD? Sim Tem dois anime Tem um VOD? Sim Tem dois Será que vai ter a abertura dos animes do VOD? Vamos ver Acho que não O três tem anime também É verdade Só que é filme É filme, talvez não tenha abertura Nossa senhora, é muito boa, cara É, essa música é muito boa, hein Meu Deus do céu É a primeira, né Ó, eu colocaria a do três em primeiro ainda Eu botaria em segunda Eu botaria em segunda essa Tá, segunda Porque não cresceu, não cresceu, sabe Então, porque não teve o By my best Que é tipo Segundo? Segundo 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 Ah, boa Sente a abertura Boa E a música é nossa senhora Mas é que nem falaram ali Tipo O Persona é um troço muito estranho Ele corria muito risco usando esse amarelo, cara Ó Mas é, acabou, né Então Oi? Acabou Ah Agora alguém vai ter que começar a sair Vai começar a sair da lista Tá Interessante Vai Então agora eu não sei Talvez seja do Golden Talvez seja de algum anime Talvez seja Mas deve ser do Golden Vamos descobrir Se for do Golden Se for do Golden O rapaz O campeão voltou, cara O rapaz Eita porra Vamos lá É essa aí É É o que a gente quer Nossa senhora Que pessoal linda Gostei da luz dela Com a luz Eu não gosto dessa Inclusive Ai que legal Os personagens parecem Estão mais legais de todos Não Ele parece um comic relief É um dos mais chatos Ele é o pior personagem Essa é o iPhone do caralho Esse é o melhor personagem Esse é o melhor personagem Ó Tá achando bem noizinho Viu? Que isso Não Muito gostoso Meio da personagem Você acha gostosinha Mano Eu quero conhecer esse personagem Não sei Não sei Não sei Não sei Essa parte Essa parte é boa As novidades aí O pessoal Andando de bike Cara Que bonito Tá muito boa Conta a cor Meu Deus Que lindo Ó Ó A borboletinha virou A antena da TV Nossa Cara Nossa Muito ruim Essa abertura É boa Mas é muito ruim Ela é muito boa Mas a do 3 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 Eu acho a outra do 4 Melhor também Eu botaria em terceiro É em terceiro Eu colocaria em 4 Eu colocaria em terceiro também Terceiro Terceiro eu acho justo Terceiro Ok Terceiro vai Então a Persona 1 De PS1 Já foi pro caralho Desculpa a Persona 1 Você pode Você pode Pode deixar ela embaixo Só pra gente saber O quão baixo Ela vai ficar Ah peraí Então essa aqui É a Persona 4 Golden Aí se aparecer alguma Muito ruim A gente poder botar Em 10 na terceira Ó Sem querer Influenciar vocês Ah lá vem Não, não, não Não pode Então não influencia Então fica quieto Então Vamos lá Essa é do Persona Key É A música que a gente mais gosta Eu gosto principalmente Dessa versão Dessa música do Slendank Não, não Da versão Música lá Slendank Ó Eu quero muita atenção Para todos Nessa abertura Tá bom? Por favor Obrigado Você vai ler Passando aqui Como vamos ler Então welcome To the jam Você viu Mr. Roseve Amarelo Música 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 Cachorro! Melhor do Everton! Cachorro! Tu mordeu a cara do cães! Ai, que desgraçado! Eita porra! Mas tu boa, mas tu boa! Mas tu boa! Porra! Só falaram que talvez o Q2 saia pro Switch e eu já fiquei molhado. Que isso? Olha! Boa música, hein? Quer dizer... A música é muito boa, mas a animação vem qualquer coisa. Cara, é muito boa! A animação é bem assim pros fãs, assim... Olha esses personagens... Cara, eu fico muito feliz vendo essa abertura, cara. A gente fica muito feliz pra mim. A música talvez seja a melhor, mas... Eu acho que em terceiro. É. Porque... A música eu acho que é a que eu mais... Talvez é a que eu mais gosto. Eu acho que o Burn My Death não gosta. Não, o Persona 3 é melhor. Terceiro, terceiro, terceiro. Terceiro, terceiro. Terceiro, terceiro. Terceiro. Eu tô vendo que eu tenho uma nova favorita. Uhum. Tá. Agora, o Persona 4 Arena. Ah, é verdade. É uma arena. E tem o que dança, né? Sim, sim. Superstarzinho estiloso é bastante. Sim. Pau? Pau. 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 Gostei. Melhor abertura já. Eita, caralho. A gente vai querendo desfaltar. Conseguiu? Não. Tô vendo desfaltar? Não, não, não. Não, não. Tá na madeira. Na madeira? Ah, não. Tem que levantar, então. Pau, pera aí. Não, não, não. Depois do stream, a gente tira. Você tá meio choca, né? Será que vai te dar? A música do Golden é a música desse que eu não joguei os jogos, eu só conheço dos dentes. É, eu gosto muito de luto. Ela tá meio genérica, ela não tá estilosa. É, eu não gosto muito do estilo da animação, assim. É? É. Eu acho meio feio, eu acho muito escuro, sei lá. Não tá foda também. É, é muito escuro. Gostou muito bom. Gostei dessa personagem! Gostei dessa personagem. Dá. Ah, ok. Nossa, vontade de dar um tiro de meta, né, Ted? Né Eu não gosto dessa também não Vim que gastou dinheiro da animação Mas foi Qual que era que tinha aquela música boa Só que o trailer era meio ruim O Fast A baixa dele O que também Que isso gente Abaixo do Fast Abaixo do Port Décimo Bom vai ser chutada pra fora Na próxima Não faz Top 15 Tá vamos vendo É top 10 Mas nossos restos Top 13 porque né Agora eu vou ver Ou é o Dance ou o Ultimax Vamos ver É o Ultimax O que que é isso É o segundo Danilo Caralho Como sai assim ó Inclusive spoiler Passando a 4 Nesse Ah meu Deus Ah não quero ver Ah vou ver Vou jogar mesmo Não adianta eu enganar Não Deu erro Quando passar o spoiler Eu falo Tá É muito grande spoiler E quando passar o spoiler É só spoiler pra quem já começou a jogar Eu não comecei a jogar Então tudo bem Mas eu não ganhei do anime Mas eu não ganhei nada Então A música é melhor A música é melhor Ao menos você pode jogar Ah é Tá apresentando Tá apresentando mais legal Os personagens do que o anterior Eu gosto do Rio Encontro dos arros Os personagens é muito legal É referência de Dada Zoué É verdade Personagem legal Dá onde que ele é Três Só que ele é muito diferente Do que ele é do meu É Assusto Achei que o personagem legal O que é O chefe do papo Ah mas não tem tudo bem Não É spoiler Claro que é Nós vamos também Não mas isso Sei lá É do spoiler Eu tenho muito medo De spoiler A música é bem legal Calma aí Com medo Arco legal Cachorro 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 sabe muito grande Não teve spoiler não Desculpa É Não assisti Mas a apertura também Foi muito boa não Não A música é muito boa Melhor do que a do Arena Melhor Bem melhor Bem melhor do que a Arena Melhor que o Personagens Fez Inclusive eu acho Eu acho Não A música do Fez É ainda melhor Você nem olhou a abertura Filha Mas eu tô comprando Só as músicas A música do Fez A música do Fez Ainda é muito boa Não Talvez é abaixo do Fez Não Pelo budget da animação Acima do Fez Eu acho Eu acho também No geral No balanço geral Eu concordo É Eu vou Acima do Fez Acima do Fez Então Então Em oitava É Isso Então é em oitava Beleza O negócio do Fez É modinha Se ele precisar É Peraí Oito Nove Dez Dez Eu já vi que não vou poder Ficar olhando o chat Porque né Já Já vi Solta um spam Aquilo lá era tipo Hum Nada com nada Então agora Provavelmente é o do Dancing All Night Personagens Qual a Dancing All Night Parece boa Boa abertura Ah mas eles vão mudando De músicas né Não é só essa Só essa Não gosto da animação Dos personagens Tatuos que goam Do anime Mesma coisa do Golden Ah o estranho aí É que foi muito escopia Né Tem uma proporção De pessoa de verdade É claramente Sim É Mocato Motion 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 É É É Obscope É Estilo no motion É É Você De personagens Mas O que é que é Esse é jogo de ritmo É É É de dança Que os dance Não é Essa cena é fantástica Muito bem Feito Caraca é muito foda Tipo um plano de sequência Gigante Com todos os personagens É muito lindo Tá bem legal Se abrisse o jogo de ritmo Ou tivesse abertura Eu ia ficar muito feliz Eu ia ficar muito animado E fala um pouquinho Da história Da menina presa É verdade Ela Ela tá presa Só pro Pro Dance All Night É Ela é um personagem novo Do Dance All Night Tem plot nesse jogo Tem Tem Uma história gigante Caramba Que legal Isso foi bem legal Gostei muito dessa Assim É que Eu tava Ah legalzinho Mas chegou aquele momento Daquele plano todo É muito bacana Só aquilo que é legal Porque o resto Eu acho Aquilo é metade Eu acho Acima do Golden Não Acima do Golden Não Aquele do Do 4 só que feio É Do 4 piorado Eu diria que é Abaixo do Persona de PSP Porque o Persona 1 de PSP É muito legal A portuguesa também Qual que é Ah Pula a explosão da escola Eu acho que é acima do Golden Lembra da explosão Lembra da explosão Eu acho que é Abaixo do Persona 1 de PSP Eu acho que é acima do Golden É Sim Então tá bom Vocês dois Eu vou Vou ganhar vocês pra não ter Pera aí Não tem discussão Acima do Golden então Sim Quarto lugar Quarto lugar Estamos com pouca Vamos todos Tá Agora eu acho que é só passando 5 Que falta Eita A menos que eles coloquem no anime Acho que não dá tempo Aí não tem como Essa aí Essa aí Não tem como Bonito hein Barulho Não assim Estilo É absurdo essa entrada Que não acompanha o movimento É Eu acho estiloso Eu detesto tudo que faz isso Nossa eu acho bem estiloso Eu acho estilosado Eu amo tudo feliz Nossa É muito stage Me lembra Me lembra Zé de Boa Sensei Me lembra Zé de Boa Sensei Me lembra Zé de Boa Sensei A gente Já sei que as pessoas As pessoas estão tentadas Eu acho que é mesmo É minha É minha É não tem como não A única abertura que aparece o livro Não tem como não Apareceu Apareceu É verdade É no carro Apareceu Não E também tem aquela lá Que aparece ele cortado no meio Que ele fica do lado de um homem Num lado E a menina no outro Essa é a do três Pócalo Isso A do três Mas a banana é borboleta É verdade Nossa Não tem como não Aquele logo Apareceram do personagem Assim que é É a primeira É a primeira É a primeira Décimo né Cadeira É a primeira É muito bom É muito bom Tem como Que negócio estiloso Meu Deus do céu Olha ficou Persona 5 3 4 Só o 2 O 2 foi mais pro final Peraí O Inocente 5 Tá alto Mas a abertura do remake Do 1 Ficou muito boa Sim Eu colocaria ela Acima do Golden Top 16 Só o Persona 1 De PS1 Que saiu Top 15 Coitado Acho que não dá nem pra ler aqui Mas peraí Deixa eu colocar aqui Bota no agotado principal Eu queria saber Do Sushi Qual que seria o seu Top 3 Top 3 É 5 5 4 3 5 4 4 normalzão Sim Qual que seria o seu Eu acho Seria 5 Q E Peraí Não gosto mais 5 Q E 3 5 5 E 3 Bom Eu acho que a minha Ou é 5 E 3 Ou é 5 E Denny Cell Night Não sei sim Também é uma boa escolha Qual que é a sua Qual ainda Eu acho que ele tá aí 5 3 4 É isso aí Falar que o Depois de ver as últimas Tipo Lógico que as mais recentes Eu tô lembrando mais Mas tipo Pra mim a Denny Cell Night Foi tão memorável Que talvez eu subisse Mas não Mas Tem o que restir A do Denny Cell Night Só Só que a do Q É muito boa também É É um vídeo que eu Eu sempre que eu assisto Eu fico perigo É Eu fiquei feliz É tão bonito Que você fica Caralho 5 é desgraçado Mas é isso gente Nossa saideira Tentando Uma coisinha Diferente aqui Hoje Avisem aí pra nós Se vocês gostam Desse tipo de Merda aí Que talvez A gente possa fazer mais Mas por enquanto Muito obrigado Que você acompanhou até aqui Nos vemos No próximo stream Ou no próximo podcast Ou no próximo vídeo Sabe lá O que acontecer aí E Até lá Tchau 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 tchau